Olá pessoas lindas aqui é a Gabi gente do céu tô com esse lookzão porque gente juntei meu dinheiro juntei minhas forças e agora eu tô usando Legacy gente vocês acreditam nem eu tô acreditando até agora comprei o Legacy Perky porque assim como eu sou mais magrinha sabe eu gosto de um de um shape mais magrinho então entre o Legacy normal né que ele é normal eu preferi o Perky porque ele tem o seios mais bonitinho pequenininho sabe gente mas enfim nossa eu tô assim apaixonada vocês não tem noção é uma conquista pessoal muito grande gente a gente bateu 200 seguidores nossa tô muito feliz gratidão a cada pessoa que tá aqui comigo nos vídeos que gosta do meu conteúdo gratidão eu vou fazer ainda hoje ou amanhã uma foto bem especial em homenagem a vocês tá e agradeço do fundo do meu coração então ó aproveita vamos continuar nessas metas aí ó deixa o like ou espalhar esse vídeo que hoje como vocês já viram aí no título vai ser um vídeo babado eu tô assim ansiosa já entendeu e ó se inscreve se você não for inscrito a gente crescer muito mais nossa tô acreditando demais amo fazer vídeo tá gente e ó comenta aqui nossa entendeu você gostou do vídeo se você gostou de alguma coisa de alguma parte alguma sugestão de vídeo fala aqui pra mim que eu vou amar saber tá adoro quando você interage comigo então é isso tá hoje eu tô com um lookzão mais mulherona né mas black ao black porque gente sei lá deu na minha cabeça entendeu gente então como tá aí pra vocês a pedido da escrita para vox music drica acho que é drica né gente ela falou assim pra mim ó monta pra eu ver um avatar de cor caramelo com olhos azuis cabelo escuro e com um vestido de madrinha azul aí eu já fiquei babadeira fiquei ai meu deus muito diferente adorei desafio aceito tá gente assim no estilo mais econômico né que eu gosto de trazer aqui pra vocês vou usar uma skin que eu preciso blogar mas que tá na happy weekend pra vocês dá guapa e gente já vamos começar aqui vou mudar de cenário e vou transformar essa gabi aqui desse estilo mais darkness numa princesa elegante e deusa né gente que é uma nova tarde vestido né bem elegante bem é isso vamos ver que eu tô tentando imaginar aqui tá gente e ó vai ficar uma gata então vamos lá bom gente primeiramente como eu disse pra vocês eu já tenho a skin mas só a skin então o que acontece como o objetivo do vídeo é ser mais econômico eu vou tentar ser a mais econômica possível aí que acontece eu preciso de um vestido azul que seja formal né que é mais um vestido de madrinha como ela mesma disse então tô aqui numa loja que ela está na 50 linden fridays e tem esse vestido aqui que inclusive vou pegar o demo e dando uma uma geral lá dentro assim com a câmera eu vi cada vestido de cada vestido lindo então vou fazer assim gente eu vou pegar o demo desse tá esse já vi que é lindo tá gente ó ó ele tem você compra essas cores deixa eu tirar aqui ó atendeu ó essas cores outras cores 145 e esse pack é 50 lindens esse azul né tons de azul e esse tons de terrosos né lindo inclusive e esse é o modelo eu achei bem bonito tá gente não vou negar não mas mesmo assim vou pegar o tempo né pra gente ver juntas eu mostrar eu me decidindo né junto com vocês porque é melhor né então cadê o demo aqui ó tempo tem esse o lega assim agora porque ai estou chique gente tô chique vai vai vamos dar uma olhada lá dentro pra vocês verem vamos lá eu já separei até a a sandália gente nossa muito chique tudo em promoção happy weekend tá gente porque eu sou assim chonas na happy weekend nossa eu piro mesmo de verdade piro cocão ó olha só gente ai meu deus depois eu vou dar uma fuçada ver se eu acho os compridos mas olha que lindo olha esse nossa bem elegante né gente olha esse que chique ai ai olha esse que lindo nossa eu amo latex gente oh my god mas vamos tentar manter dentro do que ela pediu né que é uma madrinha né que é uma madrinha né tem que tá com cara de madrinha senão não vale ó esse tá bem bonito né parece de uma madrinha olha que lindo oh my god olha esse gente ai não chega a tremer vamos ver aqui o nome da loja tá gente é ison nossa eu tô apaixonada muito estilosa muito assim de moda mesmo sabe gente eu gostei gente falar a verdade pra vocês essa verde aqui uma madrinha mais moderna problema que tá caindo na alça aqui né chorei mas enfim acho que esse azul né tá bem madrinha vou dar uma fuçadinha aqui pra ver se eu acho mais compridos aí eu volto aqui com vocês é gente me enganei sabia na verdade esse que eu cliquei é 145 mas o preço normal ó 375 apenas é o sonho durou um pouquinho mas gente tem uns que tem umas cores só ó eu fiquei pensando hein gente ó esse parece de madrinha e ó uma cor só 275 mas é o vestido né gente não dá nem pra negar né tô pensando seriamente né como a gente vai fazer um lookzão gastar um pouquinho mais no vestido já que eu já tenho a skin né gente que é da happy weekend que que vocês acham que mais olha tava vendo gente mas sério essa loja tem cada roupa linda olha essa gente se não fosse ah 295 aí ó ai gente tô indecisa nossa chorei entendeu esse tem pra legacy perk ai gostei desse hein uma madrinha bem menininha oh my god essa é bem madrinha fala sério bem madrinha oh my god quanto que é é o 245 acho que eu vou experimentar essa hein gente essa e essa vai que tá bem madrinha também quanto que é essa 295 só que vem o pack né então vamos vamos lá gente bom peguei as três vou colocar aqui rapidamente ó gente este é o primeiro que está na promoção olha na verdade achei bem bonito viu pra uma madrinha né gente bom vamos ver os outros né gente olha olha que graça esse daqui muito princesa gente vocês vão ter que comentar quais quais foram os vestidos que vocês gostaram mais se é um se é dois se é três ai gente mas pra proposta ainda acho que o primeiro agora eu vou colocar o terceiro pra gente ver né gente olha esse esse vestido não tá parece uma madrinha gente não parece gosta muito princesa gente imagina ela morena com meu Deus e agora gente ai como que eu vou me decidir porque eu pensei assim a gente gasta um pouquinho mais o vestido né duzentos e quarenta e cinco trezentos no máximo e só que o resto a gente né dá uma equilibrada entendeu só que gente eu não tô aguentando eu não sei qual vamos tentar pegar mais um pra tirar dúvida eu tô escolhendo nesse primeiro tá gente porque eu gostei dessa marca achei diferenciada né tem que dar uma uma chance para novas marcas e porque senão o vídeo fica muito extenso né gente nem todo mundo gosta de um vídeo tão longo assim ok então vou aproveitar vou pegar nessa loja mesmo pra gente conhecer a qualidade dela tá aí nos próximos vídeos vocês comentam aqui se vocês querem eu vou mudando de loja tá bom então vamos testar esse outro que eu peguei aqui pra ver gente tá muito bizarra essa combinação mas olha esse vestido acho que eu já me decidi na hora que eu olhei esse vestido eu falei madrinha perfeita azul perfeito ó então é assim vou pegar este tá gente que é uma madrinha elegante dá para o que eu tô pensando aqui na minha cabeça tá e é isso combinado gastar um pouquinho mais o vestido e nos outros a gente vai dar uma economizada ok no final eu falo o total de tudo tá fiquem tranquilas tá então ó vou comprar esse vamos lá gente vamos lá bom gente agora é a hora da verdade é isso até 300 reais tá vocês viram as opções um mais lindo que o outro que vocês não viram o resto das roupas tá porque eu fiquei doidinha nessa loja tá se eu fosse rica eu faria festa aqui mas enfim vamos para a hora da verdade sizes azul né gente vou clicar de novo para não vir errado pelo amor de Deus é azul gente 275 é isso vestido comprado agora vamos ver o que que falta aqui tá bom gente linda o cabelo eu já separei ontem né para dar uma agilizada e gente caindo as graças desse daqui que além de lindo é elegante tem a proposta da nossa madrinha maravilhosa né então eu vou comprar esse que é 60 lindas tá foenix hair nossa eu descobri essa loja falei gente não conhecia fiquei chocada ó tá aqui ó aí eu vou comprar cabelos escuros eu já uso escuro e ela pediu um cabelo escuro mas eu imaginei num marronzão assim sabe para ficar do tom da pele nossa vai ficar maravilhoso gente eu já tô ansiosa mas enfim vamos lá então cabelinho e surpresa não vou nem mostrar muito que vocês vão ver eu colocando nela tá bom 60 lindas meu cabelinho dark styles é isso tá gente bom gente linda o que que falta agora né porque assim é complicado eu colocar um antigo né o que eu tenho no meu inventário sapato né no caso e vocês não acharem né gente aí é sacanagem da minha parte então eu vou investir também aqui ó na happy weekend na marchesse olha que graçinha gente é muito lindo mas enfim ó vou pegar o demo pra ver que cor que vem né porque vai que eu pego e não vem azul perfeito perfeito vai ser esse mesmo perfeito tem azul a clara e azul escuro eu vejo qual que fica melhor vai ser esse mesmo já fechei então a compra o que eu tiver de acessório vou usar é das marcas que eu blogo porque vai ter tudo certinho na loja tá bom gente prontinho prontinho compra fechada skin já tenho tá gente cabelo vestido e sapato ok agora vamos lá pro estúdiozinho né eu vou montar um shape diferentão tá vocês vão ver aquele processo gostoso que a gente já conhece tá bom então vamos lá bom gente já estou pronta aqui preparada pra começar a fazer o shape tá esse é o meu shape que eu uso atualmente nossa gente mas corpo legacy putz é diferente mesmo né dá pra negar olha isso ai gente ai enfim vamos lá então o o tá ó ó ó ó ó ó Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu acho que eu me desacostumei naquela cabeça Que eu não tava achando legal Não sei se foi a skin Mas não achei legal Voltei pra Raven Agora eu vou caracterizar A nossa morena de olhos azuis Vou trocar esse olho Então continue aproveitando Que agora ela vai se Transformar Vai ser uma madrinha de respeito Então é isso Curtam aí Tchau 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 Bom pessoas lindas Então este é o resultado Tá Dá a madrinha Vocês viram né Que eu Eu acho que eu cliquei errado Eu não percebi Ou veio errado mesmo Era pra ter vindo um vestido Azul E veio um vestido Tipo azul bem escuro Mas mesmo assim Ela ficou muito linda Eu achei ela tipo assim Lindérrima, gente Eu tô, tipo assim, chocada Olha Os detalhes Eu pensei em todos os... Olha que lindo... Gente do céu Tá a cara da riqueza Essa madrinha aqui, hein Olha, Drica Comenta aqui se você gostou Se eu acertei Se você mudaria alguma coisa, tá bom? Quero saber, comenta aqui E se você também que gostou do vídeo Se você quer dar alguma opinião Se faltou alguma coisa Ou uma sugestão Fala aqui pra mim nos comentários Porque eu estou completamente Apaixonada Ela tá muito linda Uma festa de gala, entendeu? A cara da riqueza, né, gente? Bom, vamos aos detalhes Então, né? Tem bastante detalhes aqui Bom, como vocês viram, né? No vídeo Essa vestida é da Izon Essa é uma marca Nossa, assim Maravilhosa Não conhecia Conhecia agora E eu tô, assim Apaixonada Nessa loja Não tem só roupas, assim Mais formais Tem roupas mais Assim De dia a dia Casuais mesmo E uma mais linda Que a outra Que eu fiquei doidinha, né? Ai, se eu tivesse dinheiro, gente Ai, se eu tivesse dinheiro Mas, enfim Esse vestido foi A peça mais cara Daqui, tá? Ele custou 245, né? Como vocês viram no vídeo Esse cabelo Da Happy Weekend Da loja Phoenix 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 60 lindas Também, tá, gente? A skin da Guapa 60 lindas Também, tá? Essa sombra Eu não tenho certeza De quanto que é, tá, gente? Porque eu bloguei Há muito tempo atrás Que tava na Happy Weekend Mas, deve tá Em torno De 100 lindas O pacote dela, tá? Eu vou deixar certinho Aqui, tá? A landmark Vocês vão lá e veem, tá? Esse batom Eu trouxe Num vídeo Aqui pra vocês É presentinho Não sei se ainda Tá disponível Mas vou deixar O vídeo aqui no card E aqui embaixo, tá bom? Pra vocês verem Se tá disponível ainda, né? Esse brinco É da Nanás Ele é um gift Não sei se ainda Tá disponível Mas vou deixar A landmark aqui embaixo Esse conjunto De choker Esses dois chokers Vem junto, tá? Com esse daqui É da Labane, tá? Que é A pulseirinha Os dois É O conjunto é Se eu não me engano É 99 lindas, tá, gente? Tem que confirmar certinho A última vez que eu vi Estava 99 lindas, ok? Esse sapato É da Happy Weekend Também, né? A loja que eu fui lá Com vocês É Marchessi Ela tá 60 lindas Também, tá? E a skin, né, gente? A skin do rosto 60 lindas Só que a skin do corpo Eu já tinha Que era free Lá na Leronso, tá? Vocês tem que ver lá Se ainda tá disponível Essa skin Pro corpo, tá? Aí vocês aproveitem E peguem Pra dar um match Aqui com essa Entendeu? Lindérrimo E o shape, né? Eu que fiz Eu não vou deixar disponível, né? Porque eu não sei Quem que quer Mas se você quiser Fala pra mim Que eu deixo lá disponível Por um preço bem bacana Com o style card De tudo isso Que eu tô usando aqui Tá, gente? Eu amei Ah, e a unha, né, gente? Da Labani também Deve ser 99 lindas Também, tá? Stars Collective, tá? Bom Eu amei o resultado Achei que ela tá Simplesmente Assim Uma madrinha mesmo Parece que ela vai Pra um casamento Vocês viram que eu fiz Ela um pouco mais corpuda, né, gente? Do que eu tô acostumada Eu gostei muito do resultado E vocês viram, né? Que Legacy É a coisa mais linda Suntuosa Tem muitos detalhes Olha o brilho, gente Ai, eu não aguento Eu tô super feliz Com a minha escolha, tá, gente? Então, esse foi o resultado Espero que vocês gostem, ok? Vou deixar tudo aqui embaixo Pra vocês irem lá comprar Se divirtam Façam também Porque, olha Oh my god Deixa o like Vamos espalhar esse vídeo Esse entretenimento Pra mais pessoas Que é uma delícia Assistir vídeos assim Eu também gosto muito Particularmente Comenta aqui embaixo Sugestão de vídeo Se você quer que eu faça Outro avatar Fala aqui pra mim Especifica pra mim Ela me especificou bem Vocês viram, né? Cor caramelo Com olhos Ai, o olho, né, gente? Esqueci de falar O olho é um gift Da Sequoia O grupo é Dez Lindens Pra entrar Se eu não me engano Tá, gente? Mas vale a pena Que tem um monte De olho bonito lá, tá? Enfim Voltando, né? Vocês viram que Aqui pra mim Se você gostou Também, tá? E é isso, viu? Se você não for inscrito Também Se inscreve E vamos bater Outra meta Que agora Trezentos, hein? Trezentas pessoas Aqui nesse canal Maravilhoso Enfim Agradeço Por você assistir Até aqui, ó Um beijo No coração De cada um De vocês E Tchauzinho Até o próximo vídeo Tchauzinho Tchau